Assado Pachapacha 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 Música É o seguinte, às sextas e sábados à noite Lá no clube todo mundo é amarrado no pata-pata Todo mundo se empolga até o sol raiar Lá no clube todo mundo é amarrado no pata Lá no clube todo mundo é amarrado no pata-pata Lá no clube todo mundo é amarrado no pata-pata Lá no clube todo mundo é amarrado no pata-pata Lá no clube todo mundo é amarrado no pata-pata Lá no clube todo mundo é amarrado no pata-pata Lá no clube todo mundo é amarrado no pata-pata Lá no clube todo mundo é amarrado no pata-pata Lá no clube todo mundo é amarrado no pata-pata